Fala galera, Rubens, Liz na hora, começando mais um vídeo. Ê Brasil doido. Seguinte, velho, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês top, em que nós vamos comparar preços de computadores Brasil vs Portugal. Seguinte, a gente veio pra cá passar férias, esses já passaram aí quase 3 meses. Meu computador tá uma bosta, tô cogitando comprar um portátil aqui no Brasil. Já avisei que vai dar merda isso. Então tive a ideia de fazer o seguinte, mostra pra vocês os preços dos computadores em Portugal, já tem esse vídeo gravado. E na parte 2 irei mostrar e comparar com os preços daqui do Brasil. Esse meu computador aqui tá um caso sério, velho. Tá muito ruim, é um computador que tá dando muita dor de cabeça. Pronto, então enquanto eu como a tapioca... Tapioca com queijo coalho, suquinho de tamarim. Delícia. Enquanto isso, antes de irmos pra Portugal, corre aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo aí. Você já faz parte da família? Não? Corre aqui embaixo, se inscreve, que o vídeo hoje tá topo. Simbora. uma coisa que é engraçada aqui no shopping gente é isso aqui ó eles têm uma plaquinha que diz a explotação do shopping e o risco né a quantidade de pessoas que tá aqui dentro e como vocês viram tava em 62 por cento só que hoje tem que considerar que é um sábado né devido às restrições aí do convite vai fechar uma da tarde então a galera próximo final do ano aí próximo natal todo mundo corre para mim comprar as coisas né olha aí a gente natal montada essa parte aqui a galera que lembra foi onde a gente assistiu assistir o jogo do brasil na copa tem um telão ali atrás a gente é o seguinte primeira loja que a gente vai dar o chão vai ser a loja onde nós vamos comprar tá aqui mesmo na frente mesmo a gente já tendo uma noção que não tenha que não haja o computador aqui a gente vai arriscar porque se não tiver aqui vai ter que lugar que é quase 50 quilômetros de distância esse aqui tem que ficar bem próximo beleza galera olha só jogo rápido tá cheio de gente a empresa tá vendo se tem um computador disponível aqui olha só isso aqui é o i3 processador memória 8gb o disco de 256 ssd olha só 549 dá para dividir em 36 vezes quem tiver o cartão daqui 1796 olha só galera isso aqui asus em um notebook no teu core 7 16 gigas um terabyte sd tá aqui ó 1499 dá para dividir em 40 e 36 vezes 49 06 esse aqui já um novo galera olha só 700 eu dividido em 36 vezes de 2286 só que já é um amd 8gb e tem o disco também é ssd 256 olha só muito bonito isso aqui vai colocar nos comentários aí para mim galera qual computador que vocês preferem beleza e as características aqui é um amd 16 gigabytes de memória ram com hp também disco risco de 512 olha só 700 euros e tá um preço muito bom assim só que pronto md isso aí vai dar preferência não entendo muito tem umas pessoas que estão nos auxiliando a escolher o nosso computador hoje o computador da dona onça e esse aqui também a mesma marca é um lenovo só que ele é diferente é um i7 8gb 512 ssd e esse aqui já tá por 800 euros arroz mas tá tudo tão caro bom não olha só isso aqui velho 300 euros intel 4gb 64gb de disco ou seja fraquinho mas 300 euros dá para quebrar o galho aí tem aqui esse outro hp aqui ó um i5 8gb olha só como tá bonito 879 pequeno né bem pequenininho esse aqui muito bonito olha só um i5 8gb de ram asus vivo book olha só aqui ó 512 ssd 512 ssd se liga só nesse portátil como ele é bonito e é igual a esse aqui ó muito top a briga e desacolou muita gente falou para para mim para a dona onça para a gente dar uma olhada também na linha gamer são conta game né gaming pronto olha só isso aqui 1300 euros agora deve ser muito bom vamos esperar aparecer aqui para mostrar para vocês pronto vai aparecer agora 1300 euros dividido em 12 vezes sem juros olha só é um i7 velho um i7 16 gigabytes placa gráfica aqui ó geforce rtx 2060 502 gigabytes ssd olha que top depois tem esse outro aqui também ó dessa marca aqui homem homem eu acho que eu acho que é isso o i7 16gb hp olha aí eu acho que é tá aqui aham processador i7 memória ram 16 gigabytes olha só 256 ssd bluetooth a placa gráfica dele que eu acho que essa placa gráfica é boa e eu acho comprado muito bonito olha só esse outro aqui dessa marca galera galera eu não conheço falem para mim aí beleza essa outra marca aqui ó 1500 euros ela asus pois é tá aqui bem grande asus rodes tricks e 7 16 gigabytes de ram placa gráfica um tera de disco de ssd puríssimo amigo deve ser uma bala viu olha pra mim olha só e até o intel core 7 vai 16 gb de ram placa de gráfica gráfica um tera de ssd puríssimo amigo deve ser uma bala olha pra mim e agora será game game eu tinha falado pra menina game eu achando que era game velho vamos ver se a gente vê mais alguns aqui mais em conta olha só também é isso aqui ó 949 euros a md 8 gigabytes placa de vídeo aqui 256 é de disco rígido olha só e tá na promoção ele era mil e cento por 950 e olha só suas cadeiras velho e saque a mil o canadão é doido na casa dos mil 139 essa também aqui galera asusia 139 essa aqui deve ser mais cara né e a gente vai buscar agora para andresa um notebook só que para mim futuramente eu quero algo assim velho mas lógico que eu também vou precisar de algo portátil mas eu quero uma coisa fixa aqui velho uma mesa um negócio para trabalhar tranquilo esse aqui ó se liga aí você tem uns simples 16 gigabytes velho um tera de disco ssd 1200 euros é só isso aqui né só isso aqui depois tem aqui ó a mesa cento e sessenta euros eu acho que eu acho que não é um monitor que é 35 não velho ah esse aqui ó aqui são os macbooks mas o seguinte eu já tenho um vídeo no canal só mostrando computadores produtos da da apple então não vou parar aqui para mostrar para você beleza olha só esse aqui um outro hp 1400 euros velho e 7 16 gigas um tera ssd essa merda fica passando aqui já tô me estressando enfim olha só tem outro aqui ó 1700 também e 7 ou seja agora deve ser computador bala né você é uma coisa top 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 pronto um baratinho aqui 299 euros processador n4020 memória RAM 4 gigas disco 64 tem outro aqui mais baratinho aqui ó esse aqui da portátil da insis sei lá nunca nem vi não sei se presta mas pronto bem baratinho também aqui ó outro aqui de 200 euros galera 4 gigas de memória um intel n3350 64 de disco olha aí fraquinho também 200 euros dá para dividir em 12 vezes com juros leve aqui ó 1755 olha esse aqui porque é tão caro 1500 caramba é um i7 tem 16 gigas ram 1 tera a pena eu acho que esse daqui eu acho que esse daqui eu acho que esse daqui é esse que vira assim que vira aqui com o tablet que ele vira todo é olha aí rapaz que da hora um tera vai de disco bem bacana eu acho que deve ser daqui realmente não tem aqui só tem um computador de exposição então a gente agora vai lá no campera já tem vídeo aqui no canal lá no atleta campera na loja alchan então eu vou buscar esse computador e lá eu mostro para vocês com calma aqui tem muita gente bem galera finalmente após uma longa viagem chegamos aqui no atleta campera a grande questão que nós tínhamos mesmo que pegue esse computador hoje porque por incrível que pareça nos outros dias nós não vamos ter tempo porque a gente está estudando a gente vai viajando vai dar nosso curso nosso curso online é a gente vai perder alguns dias mas se não pegar seus nem conseguir mais agora vamos pra casa pegar aqui 52 quilômetros chegar em casa vamos abrir o pc ver se está tudo ok mostrar melhor pra vocês porque lá não deu pra gravar praticamente nada tive que só gravar na primeira loja lá então chega em casa já mostra você também quero aproveitar e vou agradecer o pessoal que ajudou a gente escolher essa máquina aqui sem dúvida nenhuma vai ajudar demais a gente então corre já deixa o like no vídeo aí pronto galera finalmente chegamos e olha só quem está agoniada para abrir o presente e aí bora beleza galera abrir agora a máquina dela vocês viram o preço quanto é que foi o desenho 849 849 euros e especificações dele também vou deixar aí do lado para galera que entende o computador falar aí a opinião de você vamos precisar usar vários programas especiais bacanas nesse computador aí que tipo olha só como é que tipo olha só bonita bonita e aí tá feliz beleza muito feliz esse computador aqui vai ter que aguentar e photoshop adobe illustrator é programas como champ programas aí de programação muita coisa velho vai ter aqui nesse conta nossa bicho é bonito viu olha pra aí galera que computador bonito princesa gostasse olhos olha aí olha aí o na dele é velho o que é que foi que vocês acharam coloque aqui nos comentários quero saber a opinião de todo mundo Será que eu vou encontrar algo Mais em conta aqui no Brasil Tanto tempo que eu tô aqui no Brasil Meu computador já não tá mais aguentando Tá sendo uma bosta, a dona Alça comprou o dela E agora eu quero comprar o meu Dá uma pesquisada e na parte 12 Quando for o próximo vídeo vamos fazer um comparativo Beleza? Então assim, quem não se inscreveu ainda Corre aqui embaixo, se inscreve Quem não deixou o like, não custa nada mesmo De um segundo, prim, mete o like aí E valeu, tá bom? Tá passando meu Instagram aqui embaixo Rubenslins, Underline Oficial E até o próximo vídeo, beijão no coração Fique com Deus e fui!